A CIDADE NO BRASIL 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 45 anos A CIDADE NO BRASIL 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 Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Boi, 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 boi do curral, pega essa criança, leva ela pro quintal. Essa criança não dorme na cama, dorme no regaço de senhora Santana. Mãe gostava, mãe gostava muito de cantar. Minha avó, eu me lembro dela cantando. Eu fui a estourada. Mas em Madrid, tararachibum, bum, bum, tararachibum. Eu conheci uma espanhola natural de Cataluña. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse touro a unha. Caramba, caracolho, sou do cão, sou do sombra. Não me amole, tô Brasil. Eu vou fugir, sai com pressa mole para boi dormir. Tararachibum, bum, bum, tararachibum. E o primeiro violão que teve lá em casa, fui eu que comprei, porque eu quis o violão. Aí compramos o violão. Aí Beto pegou, começou a se interessar pelo violão. Não foi Beto? Foi. Aí eu deixei completamente. Ele aprendeu piano, no piano dela, por causa dela. E ele toca, aprendeu sozinho piano. Depois ela ganhou piano. Agora acordeon, ele frequentou a academia de... De acordeon Regina. A academia de doutor Comenero. O primeiro recital que deu foi na escola normal. No teatro da escola. No teatro da escola. No teatro da escola. Na hora da criança. Na hora da criança. E você chegou e concluiu o curso. Concluiu, tem o diploma. Tem o diploma. Tem o diploma de acordeonista. Você foi o único que fez solo. Ah, isso foi ainda... E fez o solo da música de Ari Barroso. Vivo a margem da vida. Sem amparo, guarida. Oh, Deus. Como eu sou infeliz. Aí tem. Isso, velho. O acordeon foi o único que solou. Fez solo. Os outros tocaram em conjunto, né? Foram muitos em conjunto. Mas ele fez o solo sozinho. Ele sozinho no acordeon cantou. Olha as mortas de Ari Barroso. Eu não me esqueço. Olha. Olha. O que eu sou infeliz. Boneca de pano é gente. Sabor de milho é gente. O sol nascente é tão belo. Se tudo fica pau amarelo. 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 Valeu. Se tudo fica pau amarelo. Ele era um menino, toda a vida foi tranquilo, assim, bonzinho, obediente, politicamente correto. Minha mãe dizia, não faça, ele dizia, tá certo minha mãe, só que ele fazia, sabe? Agora comigo era diferente, a diferença está aí. Sempre fiz bem os meus negócios, sempre gostei de, olha lá, quanto é que é e tal, o bar ganhava, não, está muito caro, então deixa. Mas sempre, sempre considerando, que a primeira fase foi com ela, até os 10 anos. É, até os 10 anos. Ela, meu pai e minha avó, né? Era eu, Dona Lívia, ela e meu pai. Quando o meu pai se casou, veio pra Capaituaçu, e com minha mãe e tal, minha avó veio pra tomar conta de tudo. Minha, meu pai com as, os afazeres de médico, no consultório, aí eu lado, minha mãe ensinando professora primária ali no grupo escolar, e minha avó tomando conta da casa, tanto do ponto de vista de todos, os afazeres domésticos, a administração de tudo, quanto também da educação, da alfabetização dos dois netos, eu e minha irmã, Giudina. Ela ficou com essa tarefa, nós não fomos pra escola, ela ficou com a tarefa de nos alfabetizar e nos ensinar tudo. E aqui, nessa cozinha, que era o quartel general dela, aqui era a sala de aula matinal. Abacateiro, serás meu parceiro solitário, nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. A refazenda, tudo, todo esse referencial no meu imaginário, no meu mundo, acaba se referindo aqui. Ituaçu é a base de toda essa permanência da imagem do mundo rural dentro de mim. Todos os outros lugares do interior que eu vi, no mundo, aqui, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, todos os lugares me remetiam pra cá. Toda pequena margem de rio, toda montanha, tudo que eu fui vendo por aí, pelo mundo afora, tudo remetia a Ituaçu, a esse lugar aqui. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Claro que ocupa uma função mítica na minha vida. Lugar que ocupa uma função mítica na minha vida. Caetano chegou pra mim e me mostrou essa canção. O mar onde o céu flutua, onde morre o sol na lua e acaba o caminho do chão. E disse assim, tem o resto dessa letra, faça o resto da música. Eu disse assim, mas é tão bonita o jeito. Mas é pra você fazer o resto. Aí eu fiz. Nasci numa onda verde. Na espuma me batizei. Vim trazido numa rede. Na areia me enterrarei. Na areia me enterrarei. Ou então nasci na palma. Palha da palma no chão. Tenho a alma de água clara. Meu braço espalhado em praia. Meu braço espalhado em praia. E o mar na palma da mão. Eu conhecia Júlio da televisão. O Gil era meu ídolo na televisão. Não, o Gil tocava. Eu tocava e cantava já. E tocava as harmonias de Bossa Nova. Aos sábados no programa do Jorge Santos. Show dos Novos. Que era um programa como o Silvio Santos. Ficava a tarde toda com várias sessões. Várias sessões. Você era uma das sessões. Eu era uma das sessões. E era a minha sessão favorita. Várias sessões. Que vi um camarada meu de pouco pelo cair Naquela falta de juízo Que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol, de coração pra sentir Tanta saudade preservada no velho baú de prata dentro de mim Do basement morava aquela velha Que morava já há muito tempo E do térreo até o terceiro andar nós alugamos Eu, você e Guilherme Copa do Mundo de 70 a gente viu toda lá Toda naquela sala maravilhosa Ivelino Revelation Digo num baú de prata porque prata é a luz do luar Do luar que tanta falta me fazia junto com o mar Mar da Bahia Cujo verde vez em quando me fazia bem relembrar Tão diferente do verão Também tão lindo dos gramados, câmbio de lá Ilha do Norte Onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar Gil é que animava a casa, porque Gil tocava Gil não tava deprimido, conseguia ter estímulo Eu tava arrasado, ficava deprimido Mas Gil tocava o tempo todo, trazia amigos, enchia a casa de gente E saía pros lugares pra ver as coisas de Londres Eu não acredito muito na existência dos estrangeiros No fundo, assim, parece que não é verdade Eu tenho vergonha de procurar porque eu tenho a impressão que eles vão dizer Ué, mas isso não é assim tudo verdade Então, mas depois que eu fui a Nova York eu mudei Eu achei que os americanos são... Mesmo que eu ia conhecer alguém em Belo Horizonte Entendeu? Claro Mas não é assim na Europa A Europa é remota Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar Tanto mais vivo Dívida, mais vivida, dividida pra lá e pra cá É oi, é oi, é oi, é oi, é oi Ai, ai, iu, iu Ai, ai, que bom que é Uma estrada e a lua nova Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua nova No sertão do Jequié Quando eu saí de Tuassu, no recenseamento de 1950 A cidade tinha 900 habitantes 900, não chegava a um milhar Fantástico, né? Automóvel lá, nem se sabe se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé A escala, o automóvel muda completamente A escala que eu guardo No coração É a escala do Do a pé, do burrico Da carroça Do carro de boi Era o meio de transporte Muitas vezes Nós fomos pra Tanhaçu Pra pegar o trem Nos carros de boi A família inteira botavam Colchões, travesseiros Os apetrechos todos Um carro de boi Atrás com a bagagem toda Nós saíamos cedinho Três horas da manhã Pra ir pra Tanhaçu Pra pegar o trem O trem ia pra O trem ia pra Cachoeira Às vezes Até diretamente Até Salvador Vamos lá Vamos que eu quero ir ver Ituaçu Tá na hora de eu ver Igualzinho, um donado Tudo igual Mesma coisa Amendoeira na porta Da casa Beleza As galinhas Acho que era Essa casa aqui Era aí que eu morava É, eu acho que de condição Daqui nunca mais Nunca mais Primeira vez que eu tô vindo Puxa Quer dizer, bem por lá Não sei o que você viu, né É É O velho João Eu me lembro que a sua mãe Chegou de Salvador Eu fui lá lhe visitar Me lembro com hoje Isso eu me lembro Engraçado Ficou na minha mente Você não Parece que tinha dias Quinze dias Me lembro que eu levei um sapatinho de lã Eu vim tacar com vinte dias Então foi isso Logo que você chegou Eu levei de presente Um sapatinho de lã Eu me lembro Isso eu me lembro Só e nada mais Aqui era a rua de baixo A rua principal Onde moravam as figuras Mais importantes da cidade E por onde aconteciam as coisas importantes também No São João As grandes fogueiras Eram aqui Eu tava falando Que era barro Era chão e grama Na véspera da festa A banda saia A Lira A Ituaçuense Ou a Jandira Saiam tocando por aqui Eu acordava de madrugada Cinco horas da manhã Vinha pra porta pra ver As vezes minha mãe Acordava também Via o barulho e tal Todo mundo acordava A banda tocando E ela me via sair Eu ficava aqui na porta Ela perguntava Eu quero ver a banda Eu quero ver a banda E aí ficava Aquilo me inspirava Era uma emoção extraordinária É, são lembranças Incríveis, é Eu nem acredito que eu tô aqui Parece um sonho E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E o espelho, a religião como espelho da natureza, né? Os conceitos, os preceitos, os fundamentos, tudo se faz pelo modo de observar como a natureza é. Obrigado. Obrigado. Eu gosto mais das coisas espirituais do que materiais. As coisas... Do silêncio. Do silêncio. Isso já é do... Essa canção, por exemplo, já é uma canção da grande mistura, né? É. Já é uma canção que nasce da... Desses grandes desdobramentos que o candomblé teve no Brasil, né? Mas você é de Xengô, mas você é de Logon Edé também, né? Também é. É filho de Oxóssia. É de Logon Edé a riqueza Filho do Xung Logon Edé Mimu do Xung Logon Edé Tanta beleza É de Logon Edé a doçura Filho do Xung Logon Edé Mimu do Xung Logon Edé é demais Sabido puxou aos pais Astúcia de caçador Paciência de pescador Logon Edé é demais Logon Edé é depois Que Oxóssia encontra a mulher Que a mulher decide ser a mãe de todo prazer Logon Edé é depois Pra Logon Edé acariciar Filho do Xung Logon Edé Mimu do Xung Logon Edé É de É de É de É delícia Divin Floral Vídeеля Vídeo Vídeo Qual o papel da importância do sincretismo? No momento que ele é profundamente católico e no momento que ele é profundamente filho de Xangô. O que eu prego sempre é o respeito muito. Nós temos que respeitar a Igreja e a Igreja tem que nos respeitar. Não há mais de sincretismo de mistura, porque se faz uma mistura, depois não atende nenhum dos dois. E aí vem a mistura e hoje os santos católicos e os orixás são a única entidade mágica nossa baiana. Hoje em dia é difícil distinguir quem está na frente ou quem está atrás. Por exemplo, a importância do caso de Oxalá e Senhor do Bonfim. Ou seja, aquela entidade da qual já não se pode muito distinguir, nem o Senhor do Bonfim, nem Oxalá. Já são uma coisa só. Eu acho que não há nada tão poderoso em matéria de sincretismo religioso do que a procissão da quinta-feira santa do Monfim. A procissão de Oxalá. De Oxalá. Glória a ti nesse dia de glória. Glória a ti, Redentor, que há cem anos Nossos pais conduzissem a vitória pelos mares e campos baianos. Nessa sagrada colina, mansão da misericórdia. Dê-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dê-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Interessante demonstrar que essa religião é respeitosa da religião dos outros. Essa profunda capacidade de compreensão, de aceitação do outro, que tem a religião africana, enfim, e que tem uma importância fundamental para a Bahia. Isso você acha que o Brasil também se impregnou disso? Pois, penso que sim. O católico mata a gente se não quer vir católico. E lá ao contrário, cada um tem seus santos, seus nomes, suas características e respeita o outro. E tem uma compreensão do outro que é complementaria dele. E não vem dizer a pessoa de obrigar ela a acreditar nos antepassados dela, porque não é. A CIDADE NO BRASIL 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 Os salvadores profissionais Sua feira de ilusões Só que o bom barraqueiro Que quer ter seu peixe em paz Deixa o outro terremões Um vende um monstro O outro vende um peixe que quer O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Jesus, Maomé Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá E tantos mais Somos diferentes sim para sonhos iguais São religiosos, mas não tem religião Parece um paradoxo, mas Parece que o ser moderno, né? É assim, quer dizer, o homem hoje é assim Quer dizer, a pessoa... A religiosidade é uma coisa profunda De fé, não é? De positividade, quer dizer Dessa coisa de afirmação Quer dizer, o sim ao sim O não ao não Essa coisa Isso é que é religiosidade Então isso não carece especificamente De um sistema de ritos Um sistema de mitos Especificamente religiosos A religiosidade se nutre de mitos de outra área Também mitos Tá entendendo? Dos vários aspectos da cultura Não necessariamente só da religião O grande saiu na rua Abafou O grande saiu na rua Tocando seu agogô O grande é tradição Olha lá O grande é tradição A primeira coisa que me ocorre É a minha visão Encantada Não é da infância Quando eu via o Gandhi Eu menino O Mulo Ogum Oxum Oxum Maré Todo pessoal Manda descer Pra ver Filhos de Gandhi E Ansan E Eman Já chama Xangu Oxossi Também Manda descer Pra ver Filhos de Gandhi Mercado Cavaleiro De Baguidá Ó filho de Obá Manda descer Pra ver Filhos de Gandhi Senhor do Bom Fim Faz um favor Pra mim Chama o pessoal Manda descer Pra ver Filhos de Gandhi Ó meu pai do céu Na terra é carnaval Chama o pessoal Manda descer Pra ver Filhos de Gandhi Quando eu tô no canto Eu gosto do canto da dança do Ijechá Aí eu me sinto Me sinto Parte Integrante Molecula Partícula De uma coisa Grande Que é O canto E a dança Da Bahia O canto e a dança Que vieram da África A tradição do candomblé O mais interessante é isso É se diluir Numa coisa que é Enfim Muito grande Tanto pra o passado Que se estica pro passado Que se estica pro futuro Que a gente é apenas Uma partícula quântica Ali na passagem Do momento Em que a gente Dança e canta Ali na avenida É Insubstituível O momento Tem muitas outras coisas Boas na vida Vai Tocar sua gogoi Né Ali na avenida Não dá nem pra falar Aquela multidão ali Aquela festa A noite de ano novo A gente homenageando Antônio Carlos Jobim Em algum momento Alguma coisa vai ser dita Precisa alguém Expressar isso Através Não das canções As canções São o rosário Para homenagear Ao Jobim Então eu comecei a pensar Que se eu vou ter que dizer Alguma coisa Aqui estamos reunidos A beira-mar Nessa noite de ano novo Nessa festa de Emanjá Pra prestar nossa homenagem De coração Ao grão-vestre dessa ordem Venerável da canção Brasileiro de Almeida De ouro e marfim Curumim da Mata-Virgem Antônio Carlos Jobim Antônio Carlos Jobim Emanjá Emanjá Antônio Carlos Jobim Emanjá Antônio Carlos Jobim Emanjá Emanjá T columim Emanjá Atenção, brasileiro de Almeida, de ouro e marfim, curumim da mata-vigem, Antônio Carlos Jobim, ebaba, 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 ebaba O meu cavalo, o cavalo da simpatia Do cavalo tive pena, da mulher tive alegria Cavalo bom é difícil, mulher ruim é todo dia Venha, venha, venha aqui me ajoelhar Venha, venha, venha Trazer a paz para o meu Venha, 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 venha Todo mundo quando fala dos árabes fala de uma palavra que me intriga muito Eu não sei o que é isso, eu só sei que essas influências e essa música se encontram porque existe mar, existem ondas. E por outro lado, os árabes também é a refestança, é a refazência da elegância das pessoas, ou seja, é aceitar o que se é e festejar o que se é da melhor maneira possível. Para nós é notório que refavela parece refazer o barco, refazer a vela, retomar, reconstruir. Reafirmar A refavela revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente é fervescente, uma cidade assim de mar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar. Quando se arranca o seu barra, um bloco bem ar. O que é revelar o salto? O salto que o preto pobre tenta dar. É, mas aí o que eu imaginava, será que era o sapateiro colando brochas? Era o que você pensava. É. A refavela revela a escola de samba paradoxal, né? É brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. É tudo isso que se quer hoje, né? Que se quer fazer uma coisa que revele nossas raízes, nossos compromissos com as coisas que são nascidas e criadas aqui, mas que ao mesmo tempo, né? Com o universo, com a coisa planetária, com a coisa que se expanda para o resto do mundo e que inclua as informações que vem do resto do mundo até nós, que chegam do resto do mundo até nós. Tudo isso, eu digo, é essa coisa de antecipatório que a música tinha em relação a esses tempos que a gente vai vivendo agora, né? Tempos do samba reggae, tempos da timbalada, tempos do pancadão, né? E sempre com a coisa do negro, né? Com a coisa do samba, com a coisa das formas que vieram da África e que estão em África ainda até hoje, enfim, por trás de tudo. Eu venho... Refavela é o primeiro momento, assim, o primeiro documento meu muito claro, muito nítido sobre isso. E Brau é um exemplo mais nítido possível de que eu tava certo. É muito duro. A refavela, alegoria, elegia, alegria e tudo. Rico brinquedo, de samba enredo, sobre medo, segredo e amor. A refavela, patoque puro, de samba duro, de marfim. Marfim da costa, de uma nigéria, miséria, roupa de sitim. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você realmente tomou isso como um tema seu, você foi um dos primeiros a explicitar a ideia de ser negro como um tema a ser pensado, exposto em gestos, em roupa, em modo de cantar, em falar, em atitudes, em opiniões, em ideias também. E isso terminou resultando, o Jorge, bem que foi um grande impacto sobre você, mas vários outros fatores, naturalmente, contribuíram para isso, nacionais e internacionais. Mas o que resultou, tudo, toda coisa americana, mas você, sobretudo, teve resultados que o Jorge Bem não conheceu no Rio, na mesma medida, porque você desencadeou quase que, em princípio, você sozinho, toda uma conscientização do negro baiano, que fez do negro das ruas da Bahia de hoje, uma coisa que o negro das ruas do Rio não é ainda. Uma presença, não é apenas a questão de ser uma maioria de negros na Bahia, porque já era assim quando nós éramos jovens. A predisposição da própria terra, a predisposição antropológica da Bahia. Depois, a minha, o grau de intensidade com que isso se tornou ideológico, digamos assim, em mim. O próprio grau de intensidade é que você próprio é mais ideológico do Jorge Bem, que é um ser que parece que não passa pelo pensamento, não precisa passar pelo pensamento. Não precisa passar, eu não, eu tinha sido mediado, a gente tinha isso tudo aqui na Bahia. Você é um retórico, né? Eu sou a frase de um discurso de paranifia. O que faz de você ainda mais baiano. Pois é, da turma de bacharelanos da Universidade da Bahia. Toma fé na parede esse verão Esperar pelo entardecer Mergulhar na profunda sensação De gozar desse bom viver Bom viver Graças ao calor do sol Bem feito Dessa região Natural Da jargada Com qualquer virão Do pescador De coração Azul Bela visão Caprão postal Sabe o mundo mel Vim cor do sal Cores da pena De pavão Cenas Uma vibração Total Oh Cores viras Eu penso em nós Pobres mortais Quantos verões Verão nossos Olhares Pães Pães Desses Céus Tão Azul Eu penso em você Eu chorei Foi muito lindo Gente lá no Leblum Está Delphi Você me mostrando ele Me apresentando Eu não conhecia Ele Música 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 O que ia aparecer ali no horizonte Era um monstro, um dragão enorme cuspindo fogo Era uma ansiedade enorme, o coração disparava a mil Uma das vezes, ficou muito gravada na minha memória A locomotiva chegando e o seu número, 222 Bem nítido assim, logo na frente E foi daí que ficou a coisa do Expresso 2222 Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Na central do Brasil que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Começou a circular o Expresso 2222 Começou a circular o Expresso 2222 Na central do Brasil que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Começou a circular o Expresso 2222 Começou a circular o Expresso 2222 E foi daí que foi logo na central do Brasil que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Começou a circular o Expresso 2222 Pra depois do ano 2000 Whereheureira, Ilsen babaca no Expresso 2222 Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vivido que tece, esse não se esquece. Primeira vez que eu vi um disco na minha vida foi aqui nessa casa. Primeiro disco que eu vi foi Bob Nelson. Eu tiro o leite, cantando e tal. Uma daquelas músicas famosas dele. R.C.A. Vitor me lembrava muito bem dessa imagem aqui do cachorrinho. É uma das primeiras imagens ligadas à música. Era dessa altura, né? Então isso aqui era, parecia. Vicente Celestino, Carlos Galhardo, Luiz Gonzaga. Nessa época, Nelson Gonçalves não estava começando. Orlando Silva a gente ouvia, já tinha. Os adultos ouviam várias coisas, mas a gente quando chegava aqui, pedia Celma Galhão de Bota Itá. Bota Bob Nelson pra gente ouvir aí. Bob Nelson. E aí E aí E aí E aí Que falta eu sinto de ver Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, eu só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Eu só toco pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de ver Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, eu só Eu só quero, eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu viver Já temos dois cantores Temos já padre, filho de Ituaçu E já é alguma coisa, já é honra pra gente Eu vi ele nascer Ele, Gildina Olha, o pai dele veio pra aqui Depois, ele já era noivo da mãe dele Dona Claudina Depois dele tempo aqui ele foi Casar em Salvador Com a mãe dele Daí foi dia Construiu família Ele nasceu aqui Gildina nasceu aqui Tiveram muito tempo Depois Ele chegou Depois ele chegou A carreira dele, né É lógico que ele não ia ficar Por aqui, né Fui pra estudar Pra fazer o ginásio Não tinha ginásio aqui Não tinha naquela época Aí eu fui pra Salvador Por isso Exato Se tivesse Talvez tivesse ficado por aqui Mas nessa fase toda Da adolescência Doze, treze anos Era uma fase em que eu precisava Começar a inventar meu mundo Minha vida E evidente que eram coisas que Necessariamente entravam em conflito Com as expectativas dos pais Da tia E tal Aquele cuidado todo Então não pode ir Eu queria ir pra festa da Lapinha Sozinho Aí minha tia ficava preocupada Mas eu negociava Sempre bem com ela Deixa Deixa eu ir Não tem problema Tinha um conflito natural Quer dizer Eu tinha sido preparado Como ele Tinha sido profissional Liberal Médico Minha mãe Professora Minha tia professora Minha avó professora Então todos tinham E ele deixar Uma carreira segura Uma carreira certa Pra ir em veredade No terreno da música Não sabia se ia Então o Zeca ficou assim Quando eu telefonei de São Paulo Quando eu liguei O Zeca ficou assim Um pouquinho Pai Eu passei muito tempo Aprendendo a beijar Outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que amo, que amo, que amarei Será sempre a mulher Como é Como é minha mãe Como é minha mãe Como é minha mãe Como vão seus temores Meu pai Como vai Diga a ele que não Se aborreça comigo Quando me ver Quando me vir beijar E coração E coração bem abertos Vou me dar um presente Vou me dar um presente De aniversário Fiz uma coisa Pra meu pai E pra minha mãe Alô O que é que há Tudo bom Eu morava aqui Aqui Tinha uma sala Um grande grande Que era um grande Aliador Mais central Do que o Santo Antônio Os saltadores, os grandes espongadores de bonde eram chamados paraquedistas. Saltava do bonde e caía certinho. E o Wilton, esse que é personagem, conhecia uma garota, namorava um rapaz que era, esse rapaz que ela namorava, o Wilton, que era esse árabe que morava aqui, ele era um dos exímios espongadores, né, paraquedistas, espongadores de bonde. Playboy maravilhoso, topete à la Elvis Presley. Em 1950 e poucos, ele tinha uma lambreta, um dos primeiros a ter aquelas motos, lambreta. Ele tinha calças americanas que ele comprava no navio. Um dia de noite ele me pegou, vamos comer um hambúrguer, ele disse, o que é hambúrguer? Ele disse, ah, você vai gostar, é um sanduíche da pesada. Me levou para comer um hambúrguer, a primeira vez que eu comi hambúrguer na vida foi ele. Conheci uma garota que era do barbalho, uma garota do barulho. Namorava um rapaz que era muito inteligente, um rapaz muito diferente. Inteligente no jeito de pongar no bonde, e diferente pelo tipo. De camisa aberta e certa calça americana, arranjada de contrabando. Primeira namorada, morava aqui da fronte, ela trabalhava num cabeleireiro, ela fazia cabelos. Primeira aventura assim, forte mesmo, com sexo e tudo, maravilhoso. Maravilha, linda ela era, uma neguinha linda. Maravilha, linda ela era, uma neguinha linda. Maravilha, linda ela era, uma neguinha linda. Uma santa com seu nome, tem que ter que sair medo Vai na próxima capela e acende uma vela Pra não passar fome Quando eu resolvi fazer a música pro festival em 67 Eu tava num quarto de hotel em São Paulo Comecei a pensar na coisa da capoeira, do birimbau Enfim, os elementos, ritmos e tal, musicais Que tinham que estar na canção E aí pensei em localizar lá em Salvador também Uma cena qualquer em Salvador Comecei a pensar nas locações A Ribeira foi o primeiro lugar que me ocorreu Então parte da música, a canção a qual me refiro é Domingo no Parque Foi praticamente a música que me lançou, né Que me deu assim mais visibilidade Enfim, as primeiras ondas de prestígio e tal E eu louquei aqui na boca do rio A semana passada, no fim da semana João resolveu não brigar No domingo de tarde saiu apressado E não foi pra Ribeira jogar capoeira Não foi pra lá, pra Ribeira Foi namorar Domingo no Parque O domingo está diretamente ligado à Ribeira Às ideias, às imagens da infância A tudo aquilo O domingo está diretamente ligado à Ribeira Vamos fugir Neste lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar E você me caia E você me caia E você me caia E eu emar a mão Todo dia de manhã Hoje a gente quer Uma banda de maçã Outra banda de pele E você me caia E você me caia Quando você começa a descer Os primeiros degraus A temperatura já baixa Já esfria Esfria no corpo Esfria na mente também Esfria na alma Dava o frio na alma E quanto mais lá pra dentro Mais frio E os lugares pingam Os lugares onde pingam Tem lugares que você fica escutando O som das gotas E era Já essa boca Aquele cruzeiro lá na frente E essa coisa que engolia O chão que engolia a gente Era Era Pra uma criança Era Era complicado Esmetaque Esmetaque Taque 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 Maria Bababa Bababa Babacatumaba Cachoeira Vou me procurar Na Lapa Na gruta Da Mangabeira Quarta-feira Primeira coisa que eu tive o cuidado foi de Me preparar para a percepção da luz No quarto do hotel hoje Quando eu abri os olhos Eu disse Eu vou ter que reparar Nesse ato hoje Mas eu já antes tinha reparado Na chegada do dia Com os galos O cantar dos galos Eu fiquei acordado desde Quatro horas da manhã Com o cantar dos galos E depois os pássaros E tudo E eu E Foi Foi uma Uma Um golpe Um golpe Um golpe Forte na memória Né Em tudo aquilo que Constitui A memória Numa pessoa Porque Eu Tinha passado a noite Né De ontem De ontem Pela cidade Tinha visto os lugares Tinha reconhecido as casas onde morei As duas casas onde morei Casa das pessoas Principais Amigas Que eu recordava Mas Mas E tinha também Tem a memória A memória A memória recorrente Que ficou esses anos todos Através dos sonhos Que eu já falei Não é que eu sonhava recorrentemente Com Ituáçu e tal Eu tentei Pela manhã Na madrugada de hoje Juntar tudo isso Na cabeça e no coração E ver que Qual era o novo O resultado novo disso E como sentimento Como sensação O que veio Foi a alma infantil Fiquei mesmo Aquela criança Fiquei sentindo as coisas Que eu sentia Olhando pro teto Como é que eu ficava Olhando pro teto Da minha casa As telhas Eu fiquei ouvindo Como é que eu ficava Ouvindo cantar Do passarinho Os primeiros cascos De cavalo O primeiro trote De cavalo Hoje de manhã Fiquei imaginando E mais ainda Era o sábado O dia da feira Isso foi extraordinário Porque eu ficava Exatamente como eu ficava Antigamente no dia da feira Tentando perceber O primeiro barulho Dos feirantes Dos romeiros chegando Dos tropeiros chegando Enfim Isso tudo foi reproduzido Hoje de manhã Assim com uma Uma intensidade Mas ao mesmo tempo Com a Com a capacidade De afastamento Do homem maduro Do homem velho Que eu começo a ser E tal Foi Foi uma experiência Sensacional Interessantíssima Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do império Do mato Na catinga Do roçalto Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Ficar na cidade Sem viver contrariado Por ser de lá Por ser de lá Na certa Por isso mesmo Não gosto de cama Não gosto de cama Mola e não secundem Sem torrezo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a esma Eu quase não hei desgarrada É a alma, é a alma 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 É a alma, é a alma, é a alma É a alma, é a alma, é a alma É a alma, é a alma É a alma, é a alma É a alma, é a alma, é a alma É a alma, é a alma É a alma, é a alma